Mas essa música, minha gente, pra quem não lembra, é de um músico super conhecido, que é o Israel Caldeira. De fato, ele entregou, integrou na verdade, o grupo Demônios da Corgaroa. E ele faleceu no fim da noite de ontem, em São Paulo. Infelizmente, nos deixou esse músico que foi mais uma vítima da Covid-19. A morte foi anunciada, minha gente, pela banda, no post, como a gente tava observando nas redes sociais. E fica a nossa homenagem a esse artista, a esse músico, e que ele descanse em paz. E todos os Demônios da Garoa, todos os amantes dessa música, todos os amantes também da voz de Israel e desse compositor que ele é. Que ele vai continuar sendo memorável nas nossas vidas e na vida de todos os brasileiros. Que realmente Deus possa abençoar, possa acalentar os corações de todas as pessoas que adoram o Israel, que gostam da música dele. E também a família, os amigos e toda a galera da banda Demônios da Garoa. Infelizmente, nos deixou, né? E aí E aí Tchau, tchau.